A ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela autorizou a redução da mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. A gente vai então conversar com o repórter Maurício de Almeida. Olá Maurício, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. A Agência Nacional do Petróleo decidiu reduzir temporariamente o percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. Ele caiu de 12 para 10%. A medida entrou em vigor ontem e vale até o próximo domingo. O motivo é evitar uma falha no abastecimento, já que as entregas de biodiesel para o período poderiam não ser suficientes. Esse problema aconteceu porque as distribuidoras compraram uma quantidade menor de biodiesel, pois acreditavam que o consumo diminuiria. Mas isso não aconteceu. Na semana que vem, a ANP vai continuar monitorando o serviço de entrega do combustível para definir se o percentual de mistura pode voltar para 12% ou se vai ser necessário tomar novas medidas. Carla. Obrigada Maurício pela sua participação.